Sambada de Corpo do Guadalupe, agora a gente tá recebendo o Afoxé Babaurixalá Funfum. Esse Afoxé é o Afoxé do Ileaxé o Xuncare, é o terreiro da Ombigada, na qual eu sou Ialurixá. Esse Afoxé é o Afoxé da juventude, do meu terreiro, da juventude negra. Esse Afoxé vai fazer 12 anos, o Xaguian desde pequeno que aprendeu a tocar, a dançar e a cantar o Ijexá. E os Afoxés aqui de Pernambuco desde criança que ele participa. Ele tocou no Xunpandá quando ele tinha, por incrível que pareça, 2 anos de idade. Ele ficava com os Zabês tocando e participou de vários Afoxés. E criou esse Afoxé, que o nosso querido Xalufan é o patrono desse Afoxé. Fico muito orgulhosa, era uma brincadeira. Ialodê, Xaguian, Maíra, Naê e depois vou se incorporando. Então a gente tem aqui os Ogães, a gente tem aqui os Iaôs, os Abiães. E pra mim é um prazer enorme ter meus filhos, ter minha filha, ter a juventude do meu terreiro aqui. Saudando o Orixá e levando o Axé do Candomblé de Roa para o palco da sambada de coco do Guadalupe. Mas sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Com vocês Afoxé, Babá, Orixá-Lá, Fum, Fum. E que nosso Pai Orixá-Lá nos cubra com seu alá. Nos dê saúde, nos dê proteção e nos dê Axé. Seja bem-vindo, meu filho. Axé, Mãe Bete, a benção. A sambada de coco do Guadalupe foi palco, foi inclusive o lugar onde a gente foi agregando pessoas. A gente abria, ó, a gente tá de portas abertas. A sambada de coco do Guadalupe foi onde a gente fazia a rifa para poder juntar o recurso para fazer o figurino, fazer o nosso cortejo na sexta-feira, pré-carnaval. Então, a gente tem essa história, essa ligação com a sambada. E ter o Embete de Oxum, a Yalurixá, a sacerdotisa do nosso Afoxé, Patrimônio Vivo, de extrema importância, é um reconhecimento da história de luta, inclusive nos Afoxés de Pernambuco. Afoxé Lafinhoió, o Afoxé Oxumpandá. Eu, povo dos ventos, eu nasci, já cresci no meio dos Afoxés, acompanhando a senhora lá. Então, é mais um reconhecimento. Oxalá, o Pai da criação, o Pai de todos nós, nos cubra nesse tempo tão nefasto de guerra no mundo todo. Ele estende a seu Alá, trazendo paz. Epa babá! A gente abre com Exu. Exu é o Senhor do movimento. Exu é o Senhor da comunicação. Laroi Exu! Agô, 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 nilê, agô. Bará aqueçã, agô, 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 nilê, agô. Laroi Exu! Laroi Exu! Laroi Exu! Igas Exu! Com os Guas da Criação Carriahan, agô, agô, agô. O meu candomblé na rua, eu vou cantar pra orixalá Eu sou negro, sou guerreiro, eu sou filho de Baba Fumfum Alá, Fugiquinho, alá, Baba Ore Alá, Fugiquinho, alá, Baba Ore Alá, Fugiquinho, alá, Baba Ore Alá, Fugiquinho, alá, Oxalá Cuidado meu afoxé, o F1 é Codidé Meu cajado, opachorô, fogo abre meu caminho Com a presença de Xangô, caô Nascemos coberto de branco, protegidos pelo alá O meu candomblé na rua, eu vou cantar a orixalá Eu sou negro, sou guerreiro, eu sou filho de Baba Fumfum Alá, Fugiquinho, alá, Baba Ore 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 O rei, senhor da terra Que limpe nosso corpo de todas as doenças E que leve pra bem longe Toda essa pandemia, toda essa praga Pra que a gente possa tá junto Voltar a se abraçar, se beijar A tá numa roda de coco um com o outro Numa roda de afoxé, dançando juntinho A gente roda ao balu aí Ó, molu, que nos limpe Que limpe o mundo E leve essa praga pra bem longe Todas as doenças pra bem longe Velho curandeiro Traz essência de orixá Coberto de palha Carregando chachará A Jupeiro, ô, molu Seu caminho traz zóia Ó, panija, é ouro A totu, molu, babá 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 Eje, lepe, bolã Sua força O sol, a terra Ó, beri, genã Polu, bagé A flor que limpa Aê, sapata Ávore, genã Tiago, majunção Babá, aê, axé, vodum A totu, ó, balu Aê, jacunhã, jacun Babá, aê, axé, vodum A totu, ó, balu Aê, velho curandeiro Traz essência de orixá Coberto de palha Carregando chachará A Jupeiro, ô, molu Seu caminho traz, ó, ia Ó, panija, é ouro A totu, molu, babá Ó, panija, é ouro A totu, molu, babá Peje, lebe, bolã Sua força O sol e a terra Ó, beri, genã Polu, bagé A flor que limpa Aê, sapata Ávore, genã Tiago, majunção Babá, aê Axé, vodum A totu, ó, balu Aê, jacunhã, jacun Babá, aê Axé, vodum A totu, ó, balu Aê Tiago, majunção Babá, aê Axé, vodum A totu, ó, balu Aê Jagunhã, jacun Babá, aê Axé, vodum A totu, ó, balu A totu, ó, balu A totu, ó, balu A totu, ó, balu A tutu, o balu, ae A tutu, a gelé, belé, aguru A tutu A e a gelé, o balu, a gelé, 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 a Aê, Ajeu, Bó Axé Essa vai para Mãe Bete de Oxum Como diz Mãe Bete A mulher é a luz do mundo E Oxum é a personificação dessa mulher A força De cada mulher É Oxum Oxum está presente em cada uma Das mulheres E a dona de nossa casa É dona da água doce Oxum, o primeiro líquido Que nos cobre É o líquido amniótico Dentro do útero Oxum está presente Antes da gente nascer Oxum já está junto da gente Oxum é o leite materno Oxum é a lágrima Oxum é água Oxum é vida Oriyeyeu Oxum Aieyeu Ominibum No rio que me banhou Oxum que cuida de mim Orijecha Ia Ominibum O rio que me banhou Oxum que cuida de mim Orijecha Ia Ominibum No rio que me banhou Oxum que cuida de mim Orijecha Ia Ominibum Aieieu Ominibum O rio que me banhou Oxum quem cuida de mim Orijecha Ia Ominibum Minha mãe é Oxum É ouro a beleza A menina a princesa Dos olhos Jorumilá Oxum Partilha comigo Todo esse amor Iaba fecunda Mãezinha cachoeira Me encantou Oxum Partilha comigo Todo esse amor Iaba fecunda Mãezinha cachoeira Me encantou Aieieu Ominibum No rio que me banhou Oxum Que cuida de mim Orijecha Ia Ominibum O rio que me banhou Oxum Quem cuida de mim Orijecha Ia Ominibum O rio que me banhou Oxum Que cuida de mim Orijecha Ia Ominibum O rio que me banhou Oxum, partilha comigo todo esse amor E a bafa é cunda, mãezinha cachoeira me encantou Aieie, o minibu, no rio que me banhou Oxum, quem cuida de mim, orije, chá e aomi Aieie, o minibu, no rio que me banhou Oxum, quem cuida de mim, orije, chá e aomi Eiei, bonda, cuida de mim, orije, chá e aomi Veja agora, cuida de mim, orije, chá e aomi Eiei, care, cuida de mim, orije, chá e aomi Orije, chá e aomi Orije, chá e aomi Orije, chá e aomi Eiei, aote, eiei, aote, eiei, aote, eiei, aote, eiei, aú Eiei, aote, eiei, aote, eiei, aú Eiei, aote, eiei, orije, aote, eiei, aote, eiei, aote, eiei Rainha do mar Oxum, o axé de ologo Na figura de mãe, mãe que gerou Cabaçocum, Odogum Iemanjá, faz meu orim Iamacemalê, Iauguté Iaçabá, rainha do mar Axé de Olocum, na figura de mãe Mãe que gerou Cabaçocum, Odogum Iemanjá, Iaorim Iamacemalê, Iauguté Iaçabá, Iguimambá Iamacemalê, Iamacemalê 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 Iguimambaê, 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 Iemanja, Jesus Iguimambaê, Iemanja, Ogum, Té Iguimambaê, Iemanja, Saba Iguimambaê, Iemanja, Ogum Iguimambaê, Iomarile, Lari, Bomi Ela xirei, ocarilela e bumi É manjaê, agôia, agôiei Ocarilela e bumi É manjaê, ocarilela e bumi Ela xirei, ocarilela e bumi É manjaê, agôia, agôiei Ocarilela e bumi É manjaê, agôia, agôiei Ocarilela e bumi É manjaê Bela nificantada, brava e feroz Guerreira, óia, me abençoou A filha da morte não morre Feito de serigualé Bela nificantada, brava e feroz Guerreira, óia, me abençoou A filha da morte não morre Feito de serigualé Bela nificantada, brava e feroz Que reflete teu poder, óia, agôia, agôia, agôpulelê Pega tua espada E defende o meu axé, oiá Reparrei, oiá, balé Que oiá corte todo o fascismo Todo o racismo Toda a misoginia Todo o machismo A grande guerreira do povo yorubá Bela nificantada Brava e feroz, guerreira Oiá Me abençoou A filha da morte não morre Feito e sering balé Feito e tempestade, oiá O raio que corta o céu Que reflete o teu poder, oiá E a gamu pulalé Ergue a tua espada E defende o meu axé, oiá Reparrei, oiá, balé O pirixou, botou, bobo E matinha, lava, timapó E matinha, lava, e matinha, lava, e matinha, lava, timapó E matinha, lava, e matinha, lava, e... Epa, ei! Epa, ei! Epa, ei! A xé! O lorum Não tem cor nem preconceito Todos nós somos seus filhos Todos nós somos irmãos No saco da criação Veio negro, branco, índio Feitos com barro sagrado Pelas mãos de Oxalá Irmão Não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Não há diferença Diga meu irmão Irmão Não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Não há diferença Tocando meus tambores Cantando pros orixás Eu só pedo teu respeito O nosso Deus é o mesmo Oxalá é santo preto E racismo não dá mais A beleza do meu ilê Eu mostro como é que é Cantando o louro fé Eu vou saudar meus ancestrais Diga meu irmão 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 Não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Não há diferença 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 Chega Chega do sangue da população negra Escorrendo pelas ruas Pelos becos das cidades Marielle Franco Mestre Boa Presente Chega do genocídio Da juventude negra O afoxé babauri xalafufu É um afoxé Formado pela juventude negra E de terreiro De Recife De Olinda De Paulista A gente quer Tá vivo A gente quer se formar A gente quer entrar No mercado de trabalho A gente não quer ter um alvo Nas nossas costas Por conta da cor Da nossa pele A senzala é aqui Falsa liberdade Vielas, becos e favelas Campo negro da cidade Meu tambor não se calou Sustentou o meu axé Meu candomblé A fé revestiu O apartheid no Brasil Genocídio Desde a colonização E o racismo Era anzada a escravidão Zubi, Mandela, Dandara Dandara Plantou a semente E a luta não para Mais um preto tomou E o estado calou E o tiro ecoou E o tiro ecoou Entrando para as estatísticas Mais uma mãe preta chorou Chorou Mais um preto tomou E o estado calou E o tiro ecoou E ele nem se formou Entrando para as estatísticas Mais uma mãe preta chorou A gente tá aqui pra contrariar Essas as estatísticas, viu? Essas as estatísticas que saem no estado Da expectativa de vida De um jovem negro Palmares cresce sem Paramo e Bete Na vorazim no campo Pela região Canta já comigo Guerreiro de Ganga Zumba nasceu Com destino Traçado nas mãos Bravo, forte Guerreiro Deus da guerra Se fez na terra A história de um herói Zumbi, zumbi Olha zumbi Zumbi, zumbi Olha zumbi Palmares cresce sem parar Lavuras e mocamões Sobre a região Guerreiro de Ganga Zumba nasceu Com destino Com destino Com destino Traçado nas mãos Gravo, forte Guerreiro Deus da guerra Se fez na terra A história de um herói Zumbi, zumbi Zumbi, zumbi Olha zumbi Zumbi, zumbi Olha zumbi Salve zumbi dos palmares Salve todas as mulheres palmarinas Salve a luta do povo negro e afro-descendentes nesse país Salve os terreiros de matriz africana Axé, salve a população negra e as vialorixás do Brasil inteiro É a morada dos ancestrais É a morada dos ancestrais Orta do povo negro e afro-descendentes no Brasil Orta e modum Iroco, GB Iroco sou Herói, Iroco, herói Iroco sou Herói, Iroco, herói Aê, 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 Iroco Aê, Aê, Iroco Aê, Aê, Iroco Aê, Aê, Iroco A gente agradece a sambada de coco do Guadalupe Mundo de Cultura Coco de Ubigada A Fundarp, Secretaria de Cultura Mãe Mete de Oxum, Patrimônio Vivo E essa sambada de coco também tem que ser Tem que ser patrimônio A sambada de coco foi palco Pra muitos mestres Mestres inclusive que já foram Como Dona Aurinha, Dona Selma E essa sambada também foi É e vai continuar sendo Palco de aprendizes E a gente vai levar Essa resistência, vai levar essa cultura A gente vai levar essa religiosidade com a gente Vida longa sambada de coco do Guadalupe Vida Muito axé Aê, 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 Bocu, Suré, Aja, Lá Oji, Xé, Tayo, Oloriu, Xê, Ero, Ero Aê, 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 Aê Nire nire, nire nire, babá oloru, ala ire bimã, imã uju alau. Nire nire, 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 babá oloru, ala ire bimã, imã uju alau. Nire nire, 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 nire Que ele lê o loyê, que padecire É o aposé do Richalá, tá vendo a xé? É o aposé do Richalá, tá vendo a xé? É o aposé do Richalá, tá vendo a xé? É o aposé do Richalá, tá vendo a xé? Meu bem! É o aposé do Richalá É o aposé do Richalá É o aposé do Richalá